Peraí, pode ir! Eu sei, moleque! Uhuuu! Viva! Vem, conta a mão, quem quer isso? Eu! Só você? Diz que você quer cantar. Eu quero... Fala pra ela cantar, ela saiba. Canta! Eu quero cantar. Canta aquela da Sundae. Não. Let it go! Let it go! Let it go! Eu não posso mais importar Não me importa É o que vou falar Tempestade vem O frio não vai mesmo mais me incomodar Tempestade vem Tempestade vem Tempestade vem Tempestade vem Tempestade vem Tempestade vem